Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu quero mostrar essa lindeza para vocês, esse homicídio que eu ganhei, na verdade eu não ganhei só ela, eu ganhei várias outras espécies também, tem até chuva de ouro aqui que eu recebi, gente, tem cacto, veio tudo junto. Ó, tem a chuva de ouro, a mini, que eu ganhei também, tem algumas mudas aqui dentro dessa caixa, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa aqui, essa lindeza, ó, ela deu entortadinha na haste, eu coloquei uma fitinha aqui, né, até foi uma inscrita do canal que falou, a Maria colocou uma fitinha que não quebra, aqui também, ó, eu coloquei outra também, tá vendo? E assim, ela ainda está com duas haste floral para abrir, já teve algumas haste que secou. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Quando vocês ganham uma orquídea que ela vem da roça, ela vem com fungos, tá? Só que é uma espécie de fungos que ela não mata a orquídea, tá? É uma espécie de fungos que deixa só a folha feia, né, e você tem que lavar, fazer alguma coisa para poder melhorar, né, a folha ali, a coloração e tudo. Então, assim, ó, fica assim, tá vendo? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Porque tem um inscrito que falou, Maria, eu ganhei uma orquídea, mas eu não sei, ela está com a folha muito feia. Às vezes, é porque a pessoa que te deu, trouxe do sítio, da roça, alguma coisa assim, e não falou para ti. Aí tem essas manchas mesmo, por conta da árvore, ela vem com essas manchinhas, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar detergente, tá? Vocês vão pegar detergente e uma esponjinha, com todo cuidado do mundo, porque quando a gente está mexendo uma orquídea que ela já está florida, a gente tem que ter a sabedoria de não cuidar, ali para cuidar, para não quebrar os botãozinhos que estão saindo, né? Então, assim, ó, vocês vão pegar, tá? Uma esponjinha, gente, qualquer detergente, tá? Não precisa ser especificamente o neutro, tá? Você vai pegar o lado fofo e vai passar. Às vezes, não sai, aí você faz o quê? Você pega o outro lado verde, delicadamente, como se você estivesse fazendo um trabalhinho, um mínimo do mínimo, para não arranhar, não prejudicar ali a folha. Olha, ó, se não sai de um jeito, sai do outro, só que vocês têm que passar devagar, que é para poder limpar um pouco. Vai sair tudo? Não, não vai sair. Por quê? Porque já está acostumada a receber coisas de árvore, isso aqui é cocô de passarinho, né? É folha seca que cai. Então, assim, se não sai para o lado da esponja amarela, passe o lado verde, delicadamente, como eu estou mostrando para vocês, para pelo menos essa camada mais feia de sujeira, né, sair. Gente, tem um cheiro, quando vem, assim, da roça, né, do mato, assim, tem um cheiro que, se vocês não cuidam, assim, vocês acham até que a orquídea está podre, mas não é, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, gente, ela vem com formiga, tá? Então, assim, vocês têm que limpar bem, para não ter problema. Deixa eu arrancar essa pele aqui, porque eu vi formiga saindo aqui de dentro. Então, é bom dar uma limpada boa nas raízes, em tudo. Mas, principalmente, assim, quando vocês vão limpar, é a folha, tá? Então, limpa a folha. Vocês vão sempre notar que atrás não está tão manchada, é sempre na frente, que é onde a orquídea fica e recebe, né, tudo que é de coisas que caem na árvore. Então, fica tudo nela, ó. Tem umas folhas que estão bem feias, ó. Tem umas folhas até que já foram mordidas por algum caramujo. Mas é orquídea silvestre, né? É orquídeas que a gente não encontra facilmente na floricultura. Pelo menos, eu... Essa daqui, essa espécie, dessa oncídia, que eu nunca vi na floricultura, até já vi no mercado pago para vender. Mas, gente, assim, ó, é complicado você comprar uma orquídea dessa, quando você... Principalmente pelo mercado pago, porque você fica naquela insegurança. Será que vai chegar? Será que vai chegar bem? Será que vai vir bem? Né? Porque, às vezes, a transportadora quebra e tudo. Se você tentar tirar, tá? A mancha e não sai tudo, você não se preocupe. Sabe por quê? Porque essas folhas aqui, elas vão envelhecer e vai cair. Não vai ficar um replante muito lindo, né? Mas, ela vai cair com o tempo. Então, o que vocês vão fazer? Teira o que dá para tirar, tá? E o que não der, vocês não vão forçar para tirar, tá? Porque, senão, pode prejudicar a folha, deixar a folha debilitada. Lembre-se que a boca dá orquídeas raízes, mas a folha também é. Então, assim, ela suga um pouco de água pelas folhas, tá? Então, assim, ó, passou a esponjinha, não saiu tudo. Não precisa se preocupar, não fique esfregando para sair tudo. Porque, muitas das vezes, não sai. Ó, vocês podem ver que eu já tirei bastante, mas não saiu tudo. Então, assim, são manchas, gente, são manchas antigas, né? São manchas bem antigas. Então, não tem como você tirar. Não sai mais. Só a folha nova, dos bulbos novos que vêm sair, é que vai limpar de verdade, tá? Já vai vir limpo, porque vai estar numa proteção melhor, numa localidade mais limpa. Então, assim, limpou, tá? Pode ser com escovinha de dente também, mas a escovinha de dente, ela não vai tirar tão bem, tá? Ainda vai ficar mais sujinha do que com a esponjinha. Então, eu prefiro, assim, ó, usar a esponjinha levemente, do lado verde ali, senão deve usar o amarelo. Porque, depende se a esponja já estiver velha também, ela já não é tão dura, né? A minha, ela já foi bastante usada. Então, não tem essa de, ai, não dá, porque ela já foi bem usada, então ela tá bem molinha. Essa parte aqui, ó, vocês viram que eu limpei? É importante vocês lavar, porque a formiga, ela também come a orquídea, tá? Ela prejudica a orquídea também, depende da espécie de formiga. Então, assim, lave bem, tire tudo que você puder, da sujeira, dos bulbos e tudo, pra ela poder ficar bem, não ficar nenhum inseto, nem nada, tá? Porque, às vezes, as auxílias, elas acumulam algumas coisas no bulbo. Eu sempre recomendo, principalmente as falenópolis, todas as vezes que vocês vão fazer uma limpeza na falenópolis, vocês têm que tirar as folhas secas, não é só a folha caindo, deixou aquele pedacinho do riso malo e sujo, porque acumula sujeira, pode dar fundo, tá? Então, assim, ó, lavou bem, gente, tem que lavar mesmo, tá? Todos os bulbos, vê se não tem formiga na raiz. E aí, depois que você lavou, tá? Você vai decidir se você vai separar essa orquídea ou não, tá? Ah, Maria, mas ela tá com botões, eu posso separar? Como você recebeu ela, tá? E ela veio pra você já florida, tá? Você pode separar, tá? Eu lavei ela, ó, vocês viram que ela ficou branquinha, não ficou tão como eu gostaria que ficasse toda verdinha, né? Mas ela ficou limpinha as folhas, ó. Depois eu vou passar a babosa, né, e tudo. E ela vai ficar maravilhosa. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, pra que vocês possam entender melhor. Eu vou fazer o replante e vou gravar, tá? Esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá?